Olá turma, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que legal! Nós vamos começar a nossa aula de hoje agora, vamos lá? A nossa área de hoje é linguagem e o tema é revisão dos gêneros, convite e bilhete. Vamos recordar. Gabi, amiga, vamos ao cinema na quarta-feira de tarde? Minha mãe pode nos levar e trazer para casa. Aguardo sua resposta. Beijos. Fernanda, tipo de texto é esse? Qual é o gênero desse texto? Você já escreveu esse texto várias vezes nesse percurso. Você lembra qual é o nome que nós damos a esse tipo de texto? Um bilhete. E você lembra as características de um bilhete? Você viu que ele é um texto bem simples, bem rapidinho e que comunica algo a alguém. Os bilhetes são textos de mensagens simples e curtas, escritas de forma clara em um pequeno papel. São usadas como meio de comunicação entre as pessoas para deixar um aviso, um lembrete, um convite simples, pequenininho, uma declaração, uma declaração e existem vários tipos de bilhete. Mas uma coisa que não pode faltar no bilhete são esses elementos. Todo bilhete precisa, no seu corpo, lá no texto, ter todos esses elementos. O destinatário. O destinatário é quem recebe. O remetente é quem escreve. O corpo de texto é a mensagem, curta e objetivo. Uma despedida é uma forma como você conversa com seus amigos. Como é que você se despede dos seus amigos? Isso. A despedida é dessa forma. É uma mensagem que finaliza o texto. Uma linguagem informal. O bilhete é uma comunicação entre pessoas que se conhecem, geralmente. Então, a despedida é algo simples, prático e informal. Que não precisa de formalidades para se despedir dos seus amigos. E a data, o dia em que foi escrito. Alguns bilhetes não estarão com a data e nem o local. Então, o que acontece? Alguns bilhetes, como aqueles que as mães, que os pais, que os filhos deixam na porta do guarda-roupa, na porta da geladeira, no armário próximo da TV, aqueles bilhetinhos curtos e rápidos que a gente usa entre família mesmo, eles às vezes não vêm com a data e o local. Entendeu? Isso aí. Vamos lá. Tipos de bilhete. Eu trouxe alguns modelos para nós recordarmos alguns tipos de bilhete que costumamos usar na nossa comunicação. Esse é um lembrete. Olha só. Não esqueça. Temos um compromisso na terça-feira, às 19h, lá na Câmara Municipal. Esperamos por você lá. Abraço. Passe ano. Qual é o objetivo desse bilhete? Por que ele foi escrito? Para lembrar a alguém que tinha um compromisso, na terça-feira, às 19h, e o local na Câmara Municipal. Tasse ano, estava aguardando essa pessoa nesse local, nesse horário e nesta data. Então, esse bilhete é um lembrete de um compromisso. Um aviso. Paulinha, amanhã não vou para a escola, porque vou viajar para visitar minha avó que está doente. Avise a professora Clarice, por favor. Obrigada. Juliana. 12 de março de 2013. Nesse aqui, é uma amiga pedindo para a colega avisar à professora o motivo da sua ausência. Um aviso. Nesse aqui, tem uma data escrita. O dia em que o bilhete foi escrito. Agora, por que que esse tem a data? É uma comunicação para ser levada à escola. Quando a gente falta, você lembra da escola, a rotina da escola. Todas as vezes que a gente falta, a gente precisa justificar. E esse bilhete é uma justificativa por escrita, por isso que teve data para a professora colocar lá na data certinha, do dia que a Paulinha levou o bilhete, que a Juliana precisaria faltar naquela data. A professora precisa dessa data para organizar a agenda escolar, colocar na pasta individual do aluno, todas essas coisinhas aí, esses detalhes. O aviso também serve como a justificativa da ausência de Juliana nessa data. Uma declaração. Querida mamãe, eu te amo. Se eu tivesse outra mãe, eu ia bater nela e ia te procurar. Obrigada por ser minha mãe. Pedro, esse bilhete foi escrito por um menininho de cinco anos. Isso mesmo. Ele queria declarar o seu amor pela sua mãe e produziu um bilhetinho. Quantos bilhetinhos de declaração você não já fez? Para a sua família, para os seus amigos, para a sua professora. Eu tenho uma caixinha ali em casa com vários bilhetinhos de alunos. Motivacional. Aquilo que dá energia para a gente continuar o dia, o trabalho, os estudos. Em cada queda, uma oportunidade para levantar mais forte. Boa noite, Edivan. E nós temos as mensagens de WhatsApp e de Instagram, onde nós também podemos enviar bilhetes ou recebê-los. Olha só. Mãe, foi para a faculdade. Depois, ao cinema com as amigas. Te amo, mames. E um emoji bem fofinho. Aqui é um bilhete. Do outro lado, nós temos... Oi, filha. Vou atrasar para o almoço. Pode ir esquentando que eu chego já já. Beijo. Te amo. São bilhetinhos. A pró está mensagem. Sim. Algumas mensagens são os bilhetes. Vamos produzir alguns bilhetes? Como nós produzimos o bilhete? Como nós produzimos o bilhete? Lembra dos elementos? Muito bem. O primeiro elemento que vai no nosso bilhete é o destinatário. A pessoa que vai receber a mensagem. E nós temos agora o texto. Quem é o nosso destinatário? Bruno. Bruno. O jogo de domingo foi adiado porque Davi ficou gripado. Quando ele melhorar, marcaremos uma outra data. A despedida se cuida. O remetente, Gustavo. E nós temos o local e a data. Capivari, 26 de novembro de 2019. Os bilhetes, eles têm formatos diferentes. Você acabou de ver um bilhete no WhatsApp, um bilhete no Instagram. Podia ser um bilhete em qualquer outra rede social de comunicação entre as pessoas. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que quando ele é escrito à própria mão, porque o bilhete é uma mensagem, um pedaço de papel, é que precisa ter o destinatário, porque a pessoa a quem a mensagem está sendo destinada. A mensagem foi escrita para uma pessoa. E nesse caso foi para Bruno. Se não tiver o destinatário, esse bilhete vai chegar à mão de qualquer outra pessoa. E às vezes pode não chegar àquela que realmente deveria receber. A despedida, o remetente também é muito importante, porque identifica quem foi que escreveu. O local e a data foi como eu já expliquei para vocês anteriormente. Alguns tipos de bilhete, a gente não precisa nem colocar o local e nem a data. Mas eu quero chamar a atenção para vocês, é sobre o corpo do texto. Qual foi a mensagem que Gustavo queria passar para Bruno? Eles tinham um jogo marcado. O que foi que aconteceu? O jogo aconteceu? Eu? Não. Qual foi o motivo? Um dos componentes, o Davi, ficou gritado e não ia poder jogar. Era uma informação importante de um compromisso que já estava marcado, mas que não poderia ser realizado porque alguém ficou doente. Então, a mensagem era que haveria uma suspensão do jogo por um motivo de doença e que o jogo ia ficar suspenso até que pudesse ter uma data para ser marcado, quando o Davi estivesse melhor. Todo bilhete tem uma mensagem clara. Ele precisa ser escrito simples, claro, objetivo e que o destinatário, ao ler, possa realmente compreender a informação que está no corpo do texto. Vamos a um outro modelo. Vamos lá. Esse texto tem assinatura. que é o remetente, mas não tem o nome. Essa comunicação aconteceu entre pessoas. Quem foi que... E quem estava lá com essa conversa? Quem foi que recebeu o bilhete? Quem é bebê? Quem é mamãe? A mãe precisou sair e deixou um recado para a sua filha. Aqui, ela também assinou o local e colocou a data daquele dia. Qual o recado que foi dado? Qual a mensagem? Se você recebesse esse bilhete, você teria entendido direitinho o que essa mãe queria que você entendesse? Justamente, esse bilhete tem um pouco mais de escrita, porque ela tinha muitas informações para passar para a sua filha. A primeira informação é que ela ia levar o irmãozinho para o posto, depois que tinha o almoço pronto. E por último, e ao sair do posto, ela iria ao mercado. Foram três informações que estavam escritas nesse bilhete, que a mãe deixou para a sua filha. E agora nós vamos destacar os elementos de um bilhete. Você já conhece a estrutura, você já conhece os elementos, você sabe o nome. E a gente precisa aprender realmente a ordem em que esses elementos ficam na escrita. Quem vem primeiro? O remetente, o destinatário, a despedida, o texto. Se você prestou bastante atenção na aula e recordou a nossa aula anterior do percurso, você já percebe que todo bilhete, os elementos ficam na mesma posição. Aqui nós temos assim. Sandra, esqueci minha sombrinha na sua casa. Amanhã à noite eu passo aí e pego. Obrigada pelo lanche, estava uma delícia. Espero você e as crianças aqui em casa no domingo. Beijos, Elisama, Feira de Santana, 6 de julho de 2019. O bilhete foi escrito com os mesmos elementos dos bilhetes que nós lemos anteriormente. Sandra. Quem é Sandra? Sandra é quem recebe, Sandra é quem escreve. Quem será Sandra? O texto aqui, esqueci minha sombrinha. Beijos. O nome Elisama e o local e a data. Você consegue colocar o nome de cada elemento na ordem que está aqui no bilhete? Quem é Sandra? Sandra é o destinatário, a pessoa que vai receber o bilhete. Aqui nós temos a mensagem. A mensagem está dentro do texto. Nós temos a despedida, o remetente que foi quem escreveu e nós temos a data e o local. Esses elementos ficam nessa mesma ordem. Em todos os bilhetes, nós precisamos organizá-los dessa forma. Ah, pró, mas o bilhete é um texto tão pequenininho. Sim, o bilhete é um texto pequenininho e que nós precisamos saber como organizá-lo, mesmo sendo pequenininho, porque ele é uma forma de comunicação. E se algum dos elementos estiverem fora do local, do lugar certo dele, pode ter uma falha na comunicação. Ele pode não chegar no destinatário, ou alguém pode não identificar o remetente, pode não saber o local e a data em que ele foi escrito, ou não conseguir entender a mensagem. Por isso que nós devemos, mesmo os textos pequeninos, como os bilhetes, escrever-os na forma correta, organizado através da disposição dos seus elementos. E agora nós vamos passar para um outro texto, também pequeno. E as características de um convite? Você lembra? Nessa aula nós vamos fazer revisão desses dois gêneros. Lembra dos convites? Quantos convites nós não recebemos ao longo da nossa vida? Aniversário, casamento. A gente sempre é convidado para alguma coisa, não é verdade? E quais são as características dele? Convite é um texto muito parecido com um bilhete, porém, com outros elementos que não podem faltar. Olha só. A estrutura de um convite. O nome do convidado. Data, hora e o local do evento. O tipo de comemoração. O nome da pessoa que o convidou. E também nós temos vários tipos de convite. Em bilhete, nós vimos alguns tipos de bilhete. A mesma coisa acontece com os convites. Nós temos convite para todas as ocasiões. E muitas ocasiões exigem convites muito bem elaborados. Muito detalhes. Muito carinho. Muito amor para ser transmitido através daquele texto. Nós temos convites de chá de fralda, chá de bebê, chá de casa nova, chá de batizado, de aniversário, de casamento, de formatura. E nós temos uma infinidade. Nós temos os convites de festa da escola, de reunião de pais, reunião de trabalho. Ou seja, cada ocasião gera um tipo de convite. Esse aqui. Estou chegando e já quero festa. Eu, mamãe e papai convidamos você para o meu chá de fralda. Aqui, Carice completa um aninho. Chá de cozinha da Alexandra. Isso mesmo. Olha só. Cada convite tem uma estrutura de detalhes. Tem muitos detalhes diferentes. Você já imaginou se no convite de chá de fralda a gente colocasse utensílios de cozinha? Nada a ver. Pois é. A mesma coisa é na elaboração do convite. Precisa ter um casamento. Precisa estar conectado às imagens com o tipo de convite, a mensagem que você quer transmitir ao destinatário. Aqui nós temos um convite de casamento. E aqui, de formatura do ABC. Quando vocês aprendem a ler e escrever, que tem a festinha da escola na formatura do primeiro ano. Isso mesmo. E, como nós estamos na era digital, onde nós utilizamos o celular para praticamente todas as comunicações, e, devido às redes sociais, hoje nós temos os convites virtuais. Você já recebeu algum convite virtual? Pois é. Nós recebemos os convites através das redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, todas elas. Muitas das vezes, nós recebemos os convites através delas. E agora, nós vamos praticar. A Pró trouxe um convite em branco, e nós vamos preencher. Eu quero que você preste bastante atenção. Nós podemos utilizar convites que são comprados dessa forma. Eles vêm com espaço em branco, para ser preenchido à mão. Certo? Ou pode ser criado no computador, até mesmo em aplicativos de edição de imagens e de fotos, no próprio celular. Aqui tem assim. Você foi convidado para uma missão especial. Os três anos do Bernardo Silva. Não vai ficar de fora, né? Então, agora nós vamos preencher com os dados muito especiais. Por quê? Porque o convite, a pessoa vai para uma festa, e precisa saber o endereço certinho, para ela não ficar perdida. Será no dia 8 de maio de 2021. Nós temos a data. Às 16 horas, nós já temos o horário. E o local. Deixa para eu explicar como o local é importante, o endereço. Quando a gente mora em condomínio, e vai fazer uma festa somente com os amiguinhos dali, você só precisa colocar ou o local do condomínio, a área de lazer, ou o número do seu apartamento, da sua casa. Mas quando vai ser feito, num local de eventos, na cidade, e muitas das vezes as pessoas não são da cidade, ou não conhecem o bairro, que precisa chegar, e hoje muitas pessoas utilizam o uso de GPS para chegar em determinados locais, é necessário que o endereço, o local, esteja bem certinho, para ninguém se perder. Pirilanto Eventos. É o nome do local onde vai ser realizada a festa. E aqui nós temos o endereço completo. Rua Rio Sena, 345 Vila Maria. Está faltando alguma coisa nesse convite? Está sim. Está faltando o envelope. E no envelope vai o destinatário, para analise e família. Eu também trouxe esse outro convite. Dia, horário, local, e o lugar onde o remetente vai assinar. Vamos ver? 12 de agosto de 2018, às 17 horas, na Avenida Maria Quitéria, número 1823, 2 de julho. Conto com você, Micael Souza. E aqui, o envelope, onde vai o destinatário, para Rebeca dos Santos, e sua família. Percebeu como é importante nós colocarmos os elementos nos locais certos, principalmente o endereço? Também trouxe mais um modelo para nós preenchermos. Junte-se a esta festa mágica conosco. Gabriela e Marques estará completando 7 anos, e você é nosso convidado especial. Qual é a data? 15 de setembro de 2016. Em que horário será a festa? Às 18 horas e 30 minutos. Qual o local da festa? Pequenos gigantes eventos, na rua Rio Joar, sem número, em Montes Claros. Os elementos, eles são muito importantes. E nós precisamos saber direitinho para poder preencher os convites. E aqui não poderia faltar o envelope. Qual o nome? Qual é o elemento mesmo que vai no envelope? Isso, muito bem. O destinatário. Olha só. E aqui, são para duas crianças. para Pedro, Manuela e a sua família. Então, gostaram de recordar esse gênero? Eu te aguardo na próxima aula. andボird vocêités. E aí, é, você pode mebrar.